E aí rapaziada, aqui quem fala sou eu, mais uma vez, mano Tchaygon E hoje pessoal, venho aqui trazer mais um videozinho pra vocês Dando mais uma dicasinha pra vocês, tentando ajudar o aprendizado de vocês Mas antes rapaziada, quero convidar o pessoal que é novo no canal Rapaziada que tá entrando aí no canal, tá seguindo o nosso trabalho, acompanhando Obrigado aí a todos, pessoal que tá deixando seu like aí, curtindo, comentando bastante E é isso aí ó, pessoal que é novo, pessoal que tá entrando agora na profissão Rapaziada que quer evoluir com as minhas técnicas, usando as minhas técnicas Aprender, pessoal, dá uma olhadinha lá no curso de barbeira online O meu curso de barbeira online, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Não fique de fora dessa, não deixe de aprender, não deixe de evoluir Lá no curso rapaziada, você tem o meu acompanhamento na sua evolução Tirando as suas dúvidas, te ensinando, te dando dicas Também rapaziada, você tem direito de ter o certificado Então rapaziada, não fique de fora, não perca essa oportunidade Rapaziada, vou deixar o link aqui do curso na descrição do vídeo Dê uma olhadinha lá, rapaziada que tá começando agora Rapaziada também que quer evoluir cada vez mais A gente tem que tá sempre pesquisando, sempre aprendendo coisas novas E é isso aí rapaziada, vamos de vídeo Até o próximo vídeo, é isso aí, valeu, tamo junto E é isso aí rapaziada, hoje eu vou fazer um videozinho pra vocês aqui O vídeo passado foi de sobrancelha, esse também vai ser de sobrancelha Vou fazer um risquinho na sobrancelha Acompanhando uma cruzinha no cabelo Seguido de uma cruzinha no cabelo Então rapaziada, vão acompanhando aí o passo a passo Tenha bastante atenção Espero que vocês gostem Espero estar ajudando vocês É isso aí, vamos que vamos Tchau 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 Rapaziada, note que o cabelo dele aí onde eu fiz a cruzinha está um pouquinho alto Então o que que eu vou fazer Eu vou pentear ele ao sentido como os fios estivessem indo pra cima da cruz E vou estar tirando essas pontas desses fios que estão ultrapassando o desenho ali Com a tesoura É isso, vou estar com a tesoura ali tirando essas pontazinhas Também com aquele pentezinho da gilete ali ó, com gilete Dando mais uma abaixada, mais um retoquezinho ali ó Pra ficar um negócio perfeito Pra dar pra gente ver a cruzinha ali O desenho da cruzinha É isso aí Vão acompanhando Espero que vocês tenham gostado Pessoal, que poderia dar um like, já deixa seu like Quem puder compartilhar aí Compartilha E é isso aí rapaziada Rapaziada Fiz o trabalhozinho Agora pra dar uma destacada nela pessoal Como o cabelo dele ali tá bem ralinho Vou dar uma sujeirinha de tinta Bem pouquinha Com a tinta, percebe aí que eu boto bem pouca tinta pessoal Com aquele pincelzinho É só uma sujeirinha mesmo E vamos espalhar pessoal Espalhar, vamos espalhar Só pra dar um destaquezinho Nessa cruzinha ela ficar mais acesa Vão acompanhando esse trabalho aí pessoal Espero que a rapaziada aí tenha gostado Rapaziada aí que não me segue lá no Instagram Brota lá Instagram Arroba Mano Chaygon Bota lá E é isso aí Vamos que vamos Boa O que é isso? 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 O que é isso?